...opostas a cantos diferentes da cidade. Lá, aqui no canalidade das civilidades são importantes, uma cidade que tem calçadas de 1,90 m, calçadas menores de 1,90 m, em mais de 20% das calçadas, calçadas imensas, coelas e rodovias. E assim fomos, elencando todas essas diretrizes que poderiam fazer parte do projeto. Funcionalmente, o que a gente gostaria desses abrigos? Exponemos aqui algumas palavras-chave, como bem-estar, como proteção, segurança, conforto. Uma nova experiência de passageiro no século XXI, uma experiência mais informada, mais conectada. Acessibilidade e uso universal. Mobilidade. Existe uma nova lei, a lei das calçadas, que obriga uma faixa livre de 1,20 m. Isso nos obrigou a uma série de recursos para poder projetar um equipamento que mantivesse essa faixa livre nas várias dimensões de calçada. acabamos aqui chegando a um conceito de um modelo invertido, para caber em calçadas de pelo menos 1,90 m. como transformar o abrigo de ônibus em um centro de informação, um centro onde não apenas os passageiros, mas também os cidadãos possam se informar sobre, não apenas o sistema de mobilidade urbana, mas também do entorno da cidade, como proveir segurança através de tecnologia, como trazer outros serviços opcionais, e, por fim, algumas diretrizes operacionais, como facilidade de instalação, como manutenção simplificada, como sustentabilidade nas cores materiais. E a gente tem a alegria de ter o nosso projeto vencedor dessa licitação. E esse projeto começa, então, dessa enorme análise, determina uma série de materiais que teriam a ver com a cidade e determina quatro tipologias diferentes. a gente entendeu que São Paulo é uma cidade tão heterogênea, tão diversa, tão diferente, que seria impossível escolher um único modelo, um único produto para uma cidade tão complexa. E essas quatro tipologias, nessa tipologia que nós chamamos de caos estruturado, e é um pouco o reflexo de São Paulo, uma necessidade sedutoramente caótica que, se fosse uma estrutura, não seria ortogonal, seria espontânea, seria irregular, seria contemporânea, contrastante, heterogênea. E, assim, criamos uma estrutura completamente assimétrica, dinâmica, e essa estrutura se repete permitindo toda a flexibilidade e modularidade. E um dos aspectos interessantes da licitação é que ela obrigava os consórcios a apresentarem protótipos de cada um de modelos. Então, além de toda a apresentação do projeto, havia protótipos físicos apresentados, que a sua apresentação foi no Parque do Henrique. Depois, uma segunda tipologia, que nós chamamos de brutalista, para as grandes rodovias urbanas de São Paulo, aquelas áreas imensas, onde a paisagem urbana é cercada de viadutos, pontes, rodovias por todo lado, caminhões gigantescos, uma escala tão maluca e tão gigantesca, que um abrigo de ônibus desenhado com uma boela subiria completamente naquele conjunto. Então, entendemos ser interessante um modelo mais interferente, chamamos ele de brutalista, que é um modelo todo de concreto, concreto com vidro, que tem também a alternativa de usar um pedo parco feito de plástico verde, e que tem a sua versão invertida para torçadas de menos de 1,90m de altura, daquilo protótipo do localista. A tipologia high-tech, que foi pensada para as áreas mais planejadas da cidade, as áreas, como, por exemplo, a Avenida Paulista, a Avenida Histórica, que já tem um mobiliário humano existente, já tem um mobiliário humano completamente diferente do resto da cidade, onde as calçadas são largas, onde os prédios e o centro humano foi tudo ordenado e planejado diferentemente do resto da cidade, que cresceu de forma muito espontânea. Então, a gente entendeu que era interessante criar um modelo para esse centro da cidade, centro econômico, centro pujante de São Paulo. E, por fim, um quarto modelo, que nós chamamos de tipologia minimalista, para a área do centro antigo de São Paulo, onde o patrimônio histórico ainda é relevante, ainda existe, ainda está preservado, e escolhemos, então, um modelo mais transparente, mais minimalista, tanto pela transparência e não pela interferência. tem de novo uma série de opções, flexibilidade, etc., modularidade, diversos materiais, e aqui o fórum do protótipo. E, por fim, as estações dos corredores, que são estações bem maiores, para veículos também bem maiores, os corredores de ônibus, que são muito presentes em São Paulo. o que eu chamo a atenção para esse processo é o fato de ele ter sido feito dando 70% dos pontos da licitação, 70% que foram para o projeto, e 30% para a proposta financeira das empresas. eu acho que São Paulo conseguiu, com isso, privilegiar o design, privilegiar a qualidade que vai ser colocada nas suas ruas, em detrimento até do retorno comercial. um segundo passo, um segundo modelo, que eu acho bastante interessante, onde o design também pode contribuir para a cidade, não apenas na parte estética, mas aí já pensando em soluções urbanas, eu vou citar como exemplo esse projeto do VLT do Rio. A gente teve a oportunidade de participar, agora no processo da PMI, do VLT do Porto, como consultores de design e de inserção urbanística do VLT. e aqui eu vejo que o design pode ajudar a pensar soluções bem mais complexas. Como faz um veículo de 40 metros de comprimento passar pelo meio de uma área completamente urbanizada, uma área histórica, atravessar o centro da cidade e chegar ao aeroporto de São Chumon, passar por duelos apertadíssimos, como é que você faz embarque-desembarque de idade para passageiros por órgãos, por sentido, nas coisas existentes, como é que você integra o VLT ao contexto urbano, como é que você controla os passageiros, como é que você cobra toda a experiência do passageiro no processo, onde ele pega o VLT, onde ele desce o ônibus, onde ele troca, onde ele entra, onde ele sai, pessoas com conforto, as estações com conforto no próprio trem, como é que a gente integra isso a vacas, como é que a gente integra o metrô, como é que a gente entrega o aeroporto, o Sanchumon, esse processo, que é um processo cada vez mais em voda no Brasil, um processo da TNI, extremamente interessante, uma empresa privada faz todos os estudos para a prefeitura e apresenta os estudos para que a prefeitura possa fazer o edital de licitação, que ele deveria, na minha opinião, sempre me obrigar a ter, além dos estudos técnicos e dos estudos comerciais, uma assessoria desse gênero, uma consultoria desse gênero, uma consultoria de design, uma consultoria de urbanística, que ajude essas empresas a ter uma visão não apenas comercial, mas também uma visão política de como esses projetos devem se integrar dentro da cidade.